Este acidente foi durante a noite desta quarta-feira entre as ruas Guarani e Oswaldo Aranha, em Pato Branco. A colisão foi entre este Fiesta e uma motocicleta. O motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado a casa hospitalar pelos socorristas. No veículo estavam três pessoas. Nenhuma delas se feriu. Há varias nos dois veículos. A Polícia Militar registrou esta ocorrência.